John Grouch John foi um comerciante de Londres que deu início à epidemiologia e fundou a Bima Estatística. No século XVII, fez as primeiras estimativas de população e foi o primeiro a avaliar amostras de natalidade, mortalidade e doenças. As tabelas de frequência que envolviam dados como quantas pessoas morriam em um certo tempo e o sexo do falecido. A quantidade de mortos em uma determinada época foi o início do interesse de John por esse tipo de pesquisa. Em 1625, morreu um quarto da população. John analisou informações de 7 anos registradas nos casos de mortalidade. Verificou que 2 em cada 9 pessoas morriam de doenças agudas, 70 em 229 de doenças crônicas e 4 de 229 de causas externas. 7% morriam de delícia, algumas doenças e acidentes. Menos de uma em 2 mil era assassinada e uma em 4 mil morriam de fome. Exibiu a população e a mortalidade contando numa tabela de vida, na qual a quantidade de nascimentos que sobreviviam até os 6 anos, 64 de 100, e os que sobreviveram até os 76 anos, 1 em cada 100. respirem algumas coisas que возьmram a nasceu e 3 mil morris por death. Porque... Eu jamais me chiaro. Quando você faz isso vai ter a mesmo, a backup no campo, Ou então... Você está incorporating essa musica pequena? Obrigado.